E aí galera, 6h52 da manhã, dia 23 de novembro de 2014, domingo, nublado, temperatura de 18 graus Mais um registro pra vocês aí, passando aqui na cidade de Viranguinho Vou gravar um pedacinho que tem uns amigos nossos que moram aí na região, que passam por aí Cidadinha bonita, simpática Estado de Minas Gerais Malói pros mineiros aí Papai, eu tenho um amigo ali, uma cidade que eu acho que é a próxima manhã aí, Maria da Fé Mas eu não consigo lembrar onde é que é É tanta gente que só consegue lembrar, na hora Não tem como procurar no Facebook o lugar, o amigo e o lugar que a pessoa mora Por exemplo, tem um amigo que mora em tal lugar, não tem, não Não dá pra saber A hora que eu fizer o chiquinho, vamos ver se aparece ali os meus amigos que moram naquela região Daí dá pra marcar eles aí no vídeo aí Movimento tranquilo Bastante pousada, bastante tempo Eu acho que aqui é muito ruim de ônibus, viu Porque eu vejo muita van passando aqui Muita... Lá mesmo onde eu estava parado, na frente do hotel lá Nossa, parece uma rodoviária, rapaz Chega de ônibus e van ali Tava sem água lá ainda, rapaz Não tinha água no banheiro pra escovar os dedos Tô com gosto de cabo de guarda-chuva na boca aí Não deu nem lavar o rosto, ó Tô com cara de... Com cara de que amanheceu ainda Olha, deixa eu ir pra frente Vamos ver se acha um posto aí pra lavar o rosto e escovar os dedos Comércio tudo fechado, tem uns que tá aberto Esse dia eu tava falando O cara quer ganhar dinheiro, abre um comércio na velo da estrada Mas abre... O cara inicia as atividades 10 horas da manhã, pô Não, o cara que abre um... Ou tem um comércio na velo de rodovira e pista Tem que tá aberto cedinho Principalmente lanchonete, né Quer tomar um café, quer... Comer alguma coisa Tem que tá 5 horas da manhã, o cara já tem que tá esperto O cara vai abrir de 9 horas da manhã, 9 horas da manhã O pessoal já passou tudo no mundo, né Tem que aproveitar o pessoal que passa de manhã pra tomar café Já passei aqui outras vezes Mas faz tempinho, vim de lá pra cá, cara Mas faz tempinho, vim de lá pra cá, cara A qualidade aqui, hein Uma abraça bonita, né Olha aí Acho que tem que entrar aqui, hein Tem uma placa ali, ó Lorena Dutra E aí tá certo E aí tá certo Tem que passar direto já Vazinho bem estreitinho Pra quando você se perde e você tá vazio Ainda dá um bônus, viu Você mira em qualquer lugar Qualquer lugar entre aspas, né É mais fácil se mexer Agora que você perde e você tá carregado Aí fica complicado Aí fica complicado Santuário da Nossa Senhora da Agonia Nunca ouvi falar dessa Nossa Senhora E aí tá bom Tinha pra cá Tão traindinho aqui, hein Tão traindinho aqui, hein Tão traindinho aqui, né Tão traindinho alimentado aí Assim de comércio, né Tão traindinho comércio Ah não, ovo de gesso Eu achei que era um forró É uma piada O cara tava parado na frente No lugar lá meio cozidão O cara falou, o que tá fazendo Essas horas Seis horas Tô esperando abrir o forró de gesso Vamos forró hoje O cara falou, o que forró de gesso É forro de gesso O final do forró de gesso Ah é Mas é que era um forró É uma desgraça Tudo que engraçado Acontece com a criatura Forró de gesso Não, é forró de gesso Forrózinha da igreja Tô certo Pela placa, tô certo Piranguinho Minas Gerais Grande cidade As ruazinhas são estreitas O que estraga a cidade É a instalação elétrica No futuro Acho que deveriam fazer Tudo Subterrâneo Que nem Brasília Brasília é prática Bom, Brasília foi planejada Foi feita no papel Pra ser feita a cidade Lá não tem Não tem essa fiação É tudo Canalizado Por baixo da terra Só tem uns postezinhos pequenos Pra iluminação pública Estraga muito A paisagem Obviamente Que a manutenção Da instalação elétrica Fica mais Mais prática Mas Estraga muito Deixa eu ver Deixa eu ver aqui A plaquinha Aqui Acho que agora Já passa uma cidadezinha Está grandinha A cidade Não é pequenininha Não Movimento tranquilo Isso aí dia de semana Deve ser um Um fervo aí Essas voazinhas estreitas aí Ainda mais Hoje em dia Que todo mundo tem carro Ninguém mais anda a pé Aqui deve ser bom Um monte de bicicleta Porque É uma cidade baixa Bem reta Então aí Quem tem uma bicicletinha Dá pra deslocar Pra tudo que é lugar Porque Não tem Muito morro O lugar que eu mais Vi bicicleta Que eu acho Que todo mundo tem bicicleta É União da Vitória Acho que é isso União da Vitória Porto União Acho que é assim A Pamarata Todo mundo tem bicicleta Uma vez Eu fui carregar Lá Numa fábrica Estacionamento Eu senti umas mil bicicletas Só bicicleta Ninguém anda de carro Na cidade reta E tudo muito perto Um lugar do outro Então É mulher É senhora É criança É velhinho Velhinha Todo mundo Anda de bicicleta Vocês que me corrigem Eu não lembro Eu acho que é Porto União Ou União da Vitória Eu estou lembrado Que ela divisa Ali os dois É meio junto Ali Acho que é Considerada a capital Das bicicletas Ali Junto com Joinville Também Mas Joinville Já é mais cidade Grande Só está abandonando Um pouco Da bicicleta Tem o título De capital Da bicicleta Mas é Obrigado Agora Aquilo lá É bem Cheio Falou pessoal Vou fechando o vídeo Um bom domingo Para vocês Que esse vídeo Com duas câmeras O máximo Que ele grava É dez minutos Então está fechando Nove e trinta e seis minutos Fica um abraço Para a galera Que mora Nessa região Piranguinho Vou passar ali Maria da Feia Eu sei Que tem um amigo Mas eu não lembro O nome Digo Quando é que você vai passar Aqui em Maria da Feia Maria da Feia Vou passar hoje Então Falou galera Fica com Deus Um bom dia Um bom domingo Para todo mundo